De repente eu me vi, sozinha por aí, relembrando Quando você me tomou e em seus braços me falou, eu te amo São momentos que a gente não esquece, são detalhes que a vida enriquece Mas a saudade que me invade faz doer Vem ficar comigo, dá logo o seu jeito, vem cuidar de mim Matar meu desejo de ficar juntinhos assim Vem ficar comigo, com Deus sempre unidos O amor nunca acabará Contigo ao meu lado, por toda a minha vida Quero estar Deixa então eu te amar, nos teus braços revelar meus segredos Segurar as suas mãos, abrir o meu coração, sem receios Minha carência só quem cura é você Na inocência desse meu tão doce olhar Mas a saudade que me invade faz doer Vem ficar comigo, dá logo o seu jeito, vem cuidar de mim Vem matar meu desejo de ficar juntinhos assim Vem ficar comigo, com Deus sempre unidos O amor nunca acabará O amor nunca acabará Contigo ao meu lado, por toda a minha vida Vem ficar comigo, com Deus sempre unidos Vem ficar comigo, com Deus sempre unidos Vem ficar comigo, com Deus sempre unidos Vem cuidar de mim 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 Amém.